Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito me invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar em seu abraço e não soltar jamais Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar E me tinha pra sempre Mas não soube Eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Tá bom, Nubi? Tá sem Nubi? Tchamo no suílio de Nubi Pra tocar no paredão